Você acompanha ao vivo, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta terça-feira. Esta é a primeira reunião ordinária de plenário do ano depois do recesso parlamentar. Lembrando que as reuniões ordinárias acontecem sempre de terça a quinta, às duas da tarde. Os trabalhos de hoje foram abertos pelo deputado Dr. Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, novo integrante da mesa da Assembleia. Neste momento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Santíssimo Sr. Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Gério Patrocínio Soares, Defensor Público-Geral do Estado, Conselheiro Mauri Torres, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Adalclever Lopes, Secretário de Governo, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e a Sra. Sra. Sandra Regina Goulart, Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, e os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique e Arlen Santiago. O deputado Carlos Pimenta, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Informada a destinação da reunião, a presidência declara empoçado, como presidente desta Casa para o BN 21 e 22, o deputado Agostinho Patrus. Ato contínuo, procede-se à execução do hino nacional. Nesse passo, o presidente determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas da Covid-19 no Estado. Após homenagem póstuma, o deputado Agostinho Patrus assume a presidência dos trabalhos e registra a presença do Sr. Bernardo Mucida Gouliveira. Na sequência, o presidente declara empoçado os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique e Arlen Santiago, respectivamente como primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, e terceiro secretário da Assembleia do Estado. Isto posto, faz uso da palavra o governador Romeu Zema e a presidência. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, para proceder, leitura da correspondência. Ele é o primeiro, não é? Eu sou o pleito segundo. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem número 110, solicitando a manutenção do estado de calamidade pública até 30 de junho de 2021. Mensagem 111, encaminhando o veto parcial número 24, 2021, à proposição de lei 24.745, de 2020, institui a política estadual dos atingidos por barragem e das outras providências. Mensagem 113, encaminhando o terceiro relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo durante a vigência do estado de calamidade. E mensagem 114, encaminhando os convênios que especifica, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com faz. É o que tinha se lido, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Obrigado. Sr. Presidente, colegas, é uma satisfação estar reencontrando alguns dos amigos parlamentares nesse retorno das nossas atividades aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Quero cumprimentar o colega Bernardo Mucida, que agora assume o mandato, foi eleito junto conosco na nossa coligação e pela eleição da companheira Marília Campos na Prefeitura de Contagem, agora assume o mandato na Assembleia Legislativa. Quero desejar ao colega uma boa luta, uma boa caminhada, sucesso no mandato e estaremos aí à disposição para sermos parceiros nos bons projetos que a gente sabe que o Estado tanto precisa. também, presidente, quero deixar esse abraço então a todos os parlamentares, deputadas e deputados. E eu queria começar aqui a minha intervenção fazendo também, cumprimentando também a eleição do senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, como presidente do Senado. desejar ao presidente que possa fazer um mandato comprometido com Minas Gerais e, acima de tudo, comprometido com a democracia e com a Constituição da República do Brasil. Esse precisa ser o farol para orientar as ações do senador e o novo presidente do Senado, impedindo e evitando qualquer tipo de submissão da Casa Legislativa aos interesses do Poder Executivo, como nós temos aí muita esperança que será feito pelo parlamentar. Bem, eu queria também, presidente, tratar dos assuntos do momento, os assuntos que estão aí permeando os noticiários, agenda política do Estado, que tem preocupado o povo brasileiro e o povo mineiro. fiz aqui, inclusive, algumas anotações, para não me esquecer que são assuntos relevantes que a gente precisa conversar. Bem, durante a semana passada, a deputada Beatriz Serqueira, nossa presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, acompanhou, nós vimos ser amplamente divulgado na imprensa de Minas Gerais que o governo Zema, o governo do Estado, teria iniciado tratativas para a produção também de vacina em Minas Gerais com a Sinopharm, uma indústria chinesa, e que, de repente, essas tratativas se encerraram. Os argumentos, então, para justificar o fracasso nesse processo, eles variam. Em primeiro momento, dizem que teve um problema de fuso horário na agenda da reunião que seria feita com os representantes do governo do Estado, com os representantes da indústria chinesa. teria, então, sugerido o governo de Minas a reunião para as três horas, quatro horas da tarde, horário de Brasília, o que representa três, quatro horas da manhã na China. Então, já começamos por aí uma completa inabilidade do Estado, se é que isso não foi proposital, de determinar uma agenda para uma reunião tão importante no horário que o pretenso parceiro estaria dormindo. até uma criança de quarta, quinta série, se fizer uma pesquisa no Google, vai saber a divergência do fuso horário para propor uma agenda como essa. Depois, temos um outro argumento de que a Sinopharm não havia apresentado os testes, os ensaios clínicos das fases 1 e 2 para dar prosseguimento. Ora, quando o governo fez o contato com este laboratório, já sabia que esse estudo ainda não havia sido feito. E é evidente que no decorrer do processo, os estudos necessários se dariam. A parceria, entre outras, tem o objetivo justamente para cumprir essas etapas. E vamos adiante de que a FUNED não teria estrutura para a produção da vacina. Ora, a FUNED hoje tem uma planta para a produção de embalagem, envasamento, armazenamento das vacinas. A FUNED iniciou esse trabalho quando tivemos no país a volta de picos de meningite que matou muita gente, especialmente crianças, a partir de 2009. Ela passa, então, a fazer a produção da vacina contra meningite, aqui, inclusive, se torna referência para o governo federal. Isso, do ponto de vista de resultados, traz dois resultados importantes. Primeiro, a redução dos custos para aquisição do insumo, da vacina, e, segundo, a redução dos números de casos de mortes por meningite. O que resta, então, para a gente discutir e analisar o que representou o fracasso dessas negociações. Primeira questão, e nós apresentamos um requerimento que foi assinado por vários colegas aqui parlamentares, pedindo esclarecimentos ao secretário de Estado de Saúde. Nós queremos melhores informações, porque eu não vou me contentar com a informação de que ali foi o fuso horário, não tem a planta, faltou a fase 1, fase 2. Sinceramente, não está tratando com quem aceita qualquer resposta. está tratando com quem quer esclarecimentos e informações em nome do povo de Minas Gerais. Porque quando Minas Gerais registra as maiores mortes durante a pandemia, que foi agora no mês de janeiro, precisa dar respostas objetivas para a sociedade e não ficar se contentando com a resposta simples. Talvez o secretário de Saúde, o governador Zema, fiquem contentes com respostas tipo a vacina será no dia D e será na hora H. Eu não me contento. Nós queremos informações. Por isso, presidente, além do requerimento que foi assinado, espero que o secretário tenha zelo para respondê-lo e não apenas as respostas simplistas que foram dadas na imprensa, possam nos responder com o conteúdo necessário e as respostas devidas justificativas. Também nós apresentamos um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia para que possamos realizar uma audiência pública para discutir isso. Nós queremos discutir as circunstâncias desse acordo, os motivos reais do seu fracasso, discutir hoje a estrutura da FUNED para que possa fazer a produção das vacinas a partir da planta existente ou, se necessário, as adequações na planta para que produza os insumos do COVID. Ou o governo não poderia ter previsto isso há praticamente um ano atrás. Veja, Leninha, como perdemos o bonde da história, perdemos o protagonismo de termos em Minas também pesquisas e desenvolvimento científico nesta área. Há exemplo que fez o Instituto Butantan de São Paulo, há exemplo que tem feito a Fiocruz. Minas Gerais, que tem uma grande estrutura, que a FUNED tem uma estrutura, apesar do governador à época da eleição não saber o que era a FUNED, parece que não sabe até hoje, poderia estar na vanguarda da produção da vacina como um todo ou de etapas da produção como é feito no caso da vacina da meningite. Ora, se é interessante para o Estado de Minas Gerais participar do processo, ainda que em parte, da vacina contra a meningite, por que não seria no caso também do Covid-19? Essas perguntas precisam ser feitas, por isso que, o quanto breve pudermos organizar aqui as comissões, para, na audiência, pedirmos ao governo que responda a esses questionamentos. Bem, eu quero também aqui abordar um outro assunto, que o assunto, presidente, se trata das questões nacionais, o momento que o Brasil vive. Olha, é um momento dramático, viu? A situação econômica do nosso país, ela é dramática. A situação sanitária, ela é dramática. No Brasil, já morreram mais pessoas pela Covid-19 do que morreu junto pelo efeito da bomba de Hiroshima, de Nagasaki e do 11 de setembro. Já morreu mais gente. Estamos entre os países com o maior número de mortes em termos percentuais da sua população no mundo. Há pouco tempo vimos a questão da vacina se tornar um cavalo de batalha, um grande cavalo de batalha, o governo federal muito mais perniano do que propondo soluções. Então, nesse mesmo momento que o Brasil vive uma crise sanitária sem precedentes, é o mesmo momento que nós temos um número de mais de 14 milhões de desempregados. agora também com o anúncio do fim do auxílio emergencial por parte do governo federal, teremos mais de 60 milhões, 63 milhões de brasileiros jogados à miséria com o fim do auxílio emergencial. Qual que é a alegação do governo federal, Paulo Guedes? Primeiro, eles acham que não dá para sustentar vagabundo, é assim que eles veem os mais pobres, do qual eles não conseguem gerar emprego para incorporar no mercado de trabalho. E que não dá para sustentar o vagabundo, não dá para manter o auxílio emergencial, quanto custaria o auxílio emergencial? Quanto custa o pai de família não ter o que pôr na mesa? Quanto custa você não ter o dinheiro para sustentar a sua família? Isso não custa nada, isso para este governo é insignificante. O que é importante é que tenha dinheiro para comprar cloroquina, que tenha dinheiro para comprar leite condensado, que tenha dinheiro para comprar batata frita congelada, que tenha dinheiro para comprar chiclete, chiclete, compra governamental chiclete, mas não tem dinheiro para manter o auxílio emergencial. Tem dinheiro para comprar deputado, inclusive, para eleição na Câmara dos Deputados, tem mais de 500 milhões, segundo os dados da imprensa, mas uma previsão que pode chegar a 3 bi, além da negociação de cargos no próprio governo. Na campanha presidencial, uma das coisas que induziu muita gente a votar no atual presidente era que a mamata ia acabar. E a mamata acabou? A mamata não acabou, e a mamata agora ela está adocicada, a mamata agora vem com leite condensado, pensa uma chupeta de leite condensado, a turma lá de pendurada, a mamata agora está adocicada. ia acabar o toma lá da cá? Opa, o que é o toma lá da cá? Se o toma lá da cá não é negociação de cargos no governo, é pagamento de emendas para obter votos no Congresso, não sei qual seria o outro toma lá da cá do senhor Jair Bolsonaro. Acabou a mamata, acabou o toma lá da cá, vamos mudar isso tudo que está aí, não vamos usar cartão corporativo. Então, pessoal, o Brasil vive uma fraude do ponto de vista de governo, de política, imprescindível na história. Olha o que nós nos tornamos a nível mundial, um párea. O que é párea? Nós hoje, quase que ninguém quer conversar com o Brasil. O Brasil não é exemplo de ciência, mas tecnologia, o Brasil não é exemplo de nada que já tivemos no passado, do qual tínhamos que muito nos orgulhar. Inclusive, deputada Bia, quando a gente fala da vacinação, me lembro que, quando tivemos a pandemia da gripe, H1N1, a gripe suína, o Brasil, com a expertise que tem em vacinação, conseguiu vacinar quase 90 milhões de pessoas em oito semanas. Oito semanas. Segundo a matéria hoje do Estado de Minas, só para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais, no ritmo que estamos de vacinação, no ritmo que estamos de vacinação, demoraremos quase cinco anos para vacinar toda a população. E aí tem o agravante, que quando você demora para fazer a vacinação, o vírus vai mutando, e a gente já tem aí cepas diferenciadas do mesmo vírus. Então, gente, olha, é uma falta de planejamento, uma falta de organização. O governo Zema falar que é um exemplo no sentido da vacinação. Ora, não tem feito nada, mal é mal, ele tem feito a distribuição da vacina de uma logística que já está instalada. O que ele deveria se orgulhar é ter dito que Minas também entrou no processo de pesquisa na vanguarda para que também desenvolvesse os seus insumos, seus produtos, em vazamento. Olha, para você ter uma ideia, deputado Beatriz, eu vou lhe conceder a parte, o governo federal é tão competente que ele poderia, inclusive, se era um problema de notícia com relação à vacinação e vacina, ter até surpreendido o governador João Doria. Está sendo desenvolvida a pesquisa da Johnson & Johnson aqui na UFMG. O resultado dela é surpreendente, mais de 58% já de resolutividade. E o que é mais interessante é uma vacina de apenas uma dose. Olha o que significa você ter apenas uma dose com resultados tão bons quanto das vacinas que utilizaram duas doses. Os professores responsáveis pelas pesquisas deram entrevista na Band News essa semana e quando foi perguntado o seguinte, o fato da UFMG participar dessa pesquisa coloca o Brasil numa condição de prioridade para receber as vacinas? Não. apenas termos de intenções de cooperação, mas nenhum que sinalizava a aquisição do medicamento, a aquisição das vacinas. Então, o Brasil será o último da fila, ainda que tenha o acompanhamento dos nossos pesquisadores nesse sentido. Então, isso tudo que eu estou dizendo é muito grave. Está aí para todos verificarem, estão nos jornais. O governador Romeu Zema, que me desculpe, mas não foi problema de fuso horário, não foi problema do que não há plataforma, não há planta para processamento. Não é o problema que a FUNED não tem estrutura. O grande problema é que ele faz uma opção, e a opção é ser subserviente ao dogmatismo do senhor Jair Bolsonaro, ao seu negacionismo. E, por isso, Minas Gerais poderia estar muito melhor na vanguarda do enfrentamento da Covid. Com a palavra, deputada. Deputado Cristiano Silveira, boa tarde, os colegas parlamentares, a mesa, presidente. Quero parabenizá-lo, deputado, pela iniciativa. Acho fundamental que nós possamos trazer a esta casa o mais rápido possível o debate do porquê a FUNED não foi empoderada pelo governo de Minas para que hoje nós pudéssemos ser uma vanguarda, termos um protagonismo nacional na luta pela vida. O que eu tenho observado, participei recentemente de uma plenária do Conselho Estadual de Saúde, onde o secretário esteve, seu chefe de gabinete também, foi apresentado um plano de logística. E o governo tem feito da logística de distribuição das vacinas o grande marketing sobre a vacinação no Estado. Mas nós não tivemos um planejamento. Nós aprovamos no final do ano uma legislação, iniciativa do deputado André Quintão, importantíssima, única iniciativa legislativa a respeito da vacinação, contra a Covid-19 no nosso Estado. E o governo, até o momento, não a cumpriu. Não tem um plano para a vacinação dos grupos prioritários definidos na lei estadual. Não tem sequer uma campanha publicitária educativa por parte do governo do Estado. Temos uma logística. E é dessa logística que o governo faz uma grande propaganda, dizendo que nunca se chegou tão rápido a vacina nos locais. Então, acho que é um debate fundamental. Lamento que a Funed, que poderia ter toda essa potência, o governo do Estado gastou a sua energia em 2020 tentando acabar com a Funed, fazendo uma fusão com a Escola de Saúde Pública, e nós fomos monitorando e vigiando na defesa da Funed, na defesa da Escola de Saúde Pública. Então, parabenizo, trago preocupações em relação ao enfrentamento da pandemia no nosso Estado, a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde no nosso Estado, e a importância de ter um planejamento. E a maioria dos conselheiros estaduais de saúde tiveram essa mesma avaliação. Não há um planejamento. Não houve uma forma eficaz de planejar a vacinação no nosso Estado. E mais, o que me assusta é que, por trás disso, esteja o interesse de mercado, deputado Cristiano. Por trás disso, as pessoas vão vendo a vacinação, que é um direito, demorando tanto, o mercado vai transformá-la em mercadoria, de modo que as pessoas passem a comprar uma vacina que tem que ser um direito. Então, essa é uma luta fundamental para 2021 e o fortalecimento das nossas instituições de pesquisa. Parabéns pela iniciativa e vamos fazer a luta em defesa da ciência no nosso Estado. Obrigado, deputada Beatriz. Eu tenho certeza que não seria outra postura e posição da sua luta, do seu caminhar aqui nessa casa. Nós vamos somar força, esforço nesta questão tão importante para o povo de Minas Gerais. Para concluir, presidente, que eu acho que o meu tempo terminou, não é isso? Tem um minuto? Tá bom, dá tempo de a gente falar mais um pouquinho aqui. Quando eu citei aqui sobre a questão da mamata, que acabou a mamata, quando eu citei a questão que o governo alega que o país está quebrado e ele não pode fazer nada e tudo mais, que não tem dinheiro, e diante disso eu citei da compra governamental de 64 milhões com batata frita congelada, refrigerante, leite condensado, chiclete, parece que tem alfafa também, alguém me disse que tinha alfafa no meio da compra. Ao mesmo tempo que o governo desembolsa 64 milhões com essas guloseimas, ele havia negado o acordo para a compra de vacinas da ordem de 70 milhões, um valor parecido com a indústria farmacêutica que é a Pfizer. Então, meus amigos, essas são as prioridades hoje de quem governa o Brasil, de quem governa Minas Gerais. Obrigado. Com a palavra, professor Cleiton. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras deputadas, Boa tarde, deputados. Quero saudar também todos os servidores da casa, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, desejando a todos que esse ano de 2021 seja para nós um ano de muitas bênçãos e que nós passemos por essa fase tão complicada e tão difícil na história da humanidade que nós estamos experimentando. Quero desejar boas-vindas ao meu amigo, companheiro de partido, deputado Bernardo Mucida, que muito engrandece essa casa e o nosso querido PSB. Uma cidade histórica como a cidade de Itabira não podia ficar sem um representante, ainda mais no momento histórico que Itabira vive. Itabira, ela tem aqui um grande representante, um quadro que orgulha o nosso partido e que honrará o seu mandato, eu tenho a plena certeza. Mas o que me traz aqui nessa tribuna, nessa tarde, é um assunto que tem incomodado esse parlamentar. Eu já coloquei aqui a minha posição acerca desse assunto, inclusive é público, é notório a minha posição através também da imprensa, quando todos os deputados dessa casa, se não me engano, deputado doutor Jean Freire, o ano passado, numa matéria do jornal Estado de Minas, colocou ali a posição de deputado por deputado acerca da privatização da SEMIG. Acho que é um assunto que pode ser exaustivamente discutido, debatido, agora, o que nós não podemos permitir e não podemos compactuar é com o que está sendo feito com aquele que eu considero, se não o maior, mas um dos maiores patrimônios de Minas Gerais. Uma empresa histórica, uma empresa fundada pelo grande Juscelino Kubitschek e que, nas últimas semanas, foi alvo de uma série de inquéritos abertos pelo Ministério Público e que levou a esse deputado, juntamente com o deputado Sávio Sousa Cruz e o deputado João Vítor Xavier a apresentarmos três requerimentos. Eu gostaria de lê-los aqui. Eu só queria dizer que a questão da privatização, ela deve ser debatida. O que não pode ser feito, deputado André Quintão, é querer que a empresa seja desidratada, seja sucateada, ela seja desmoralizada perante o mercado financeiro, para que essa privatização, ela seja feita goela abaixo do povo mineiro e dos representantes legítimos do povo mineiro. É por isso, então, que eu leio aqui o primeiro requerimento. Requerimento que pede que seja encaminhada informações ao cálculo do retorno de investimento em relação às operações de participação na renova até a data da sua efetiva venda. Solicita-se que a CEMIG informe sobre o fluxo de dinheiro que ela colocou o que recebeu na operação relacionada à renova, devidamente corrigida por índices oficiais, especialmente pelo IPCA. Na verdade, eu já tinha feito o encaminhamento. eu quero lembrar que a renova ela foi comercializada a um real. Nós tivemos pouca coisa na imprensa acerca disso, mas só para os senhores e as senhoras terem ideia, no ano de 2011, a CEMIG ela investiu 360 milhões de reais na renova. No mesmo ano de 2020, quando ela foi comercializada a um real, eu tenho em mãos, deputados e deputadas, uma oferta de 600 milhões para a renova de uma empresa americana seis meses antes da comercialização de um real. Então, nós estamos pedindo aqui, deputado Cristiano da Silveira, esclarecimento dessa venda que nos causa estranheza. Um outro requerimento que foi apresentado é que seja encaminhado a mesma CEMIG pedido de informações sobre o cálculo do retorno do investimento feito desde que foi comprada a participação da Light até o dia em que foi vendida. Solicita-se que a CEMIG informe sobre o fluxo de dinheiro que ela colocou e que recebeu da Light corrigido, por exemplo, pelo IPCA. Desconfio, não quero aqui acusar, estou esperando, estamos aguardando a resposta, mas desconfio que nós estamos diante do maior prejuízo corporativo da história recente do Brasil. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Desconfio que a venda das ações da Light representam o maior prejuízo corporativo da história recente da história do Brasil. Isso porque nós estamos falando de um ativo que foi comercializado em um tempo de crise econômica, em um tempo de pandemia. Ao mesmo tempo, quando essa notícia dos requerimentos, deputada Beatriz Serqueira, apareceu, nas minhas redes sociais, depois de uma matéria do jornal O Tempo, um grande questionamento foi o seguinte, deputado Carlos Pimenta, mas isso não dava prejuízo para a SEMIC? A resposta é muito simples, não. Energia não dá prejuízo, porque energia é o que nós chamamos de um mercado ativo. Não existe prejuízo no setor energético, a não ser que esse prejuízo seja feito de forma proposital e que esse prejuízo seja feito por uma má gestão que é o que nós estamos contestando, está sendo feito na companhia nesses tempos. Um terceiro requerimento é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, especialmente, vou falar aqui o nome do assessor Vitor Cesarini. Esse Vitor Cesarini, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, divulgou em rede social a seguinte frase, concluímos agora, pasmem, a liquidação da operação de descentralização integral da Light. Nós estamos pedindo que requer que seja informado o total do retorno financeiro aos cofres da CEMIG, computando o que foi efetivamente investido, o que foi recuperado com a saída do controle da Light. Requer ainda que seja demonstrado que as operações realizadas não geraram prejuízo aos cofres públicos, ou se a expressão liquidação corresponde ao que parece a entrega de ativos a preço abaixo do mercado com prejuízo aos cofres públicos. Quer dizer que a CEMIG, na visão desse cidadão, está em liquidação? Quer dizer que aquilo que pertence à companhia representa na visão desse e na visão daqueles que estão no entorno algo a ser liquidado? Patrimônio do povo de Minas Gerais estaria em liquidação? Então, nós estamos pedindo esclarecimento. quero dizer também aqui que nos causa indignação as denúncias que vêm sendo feitas em relação à ausência de licitações na CEMIG. Eu queria até dizer, deputada Leninha, uma frase aqui em relação ao que está acontecendo na CEMIG. Deputado Rafael Martins, que presidiu muito bem a Comissão de Minas e Energia. a minha frase é simples, perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Contrataram um escritório de advocacia para dar sustentação jurídica, assessoria jurídica, que é um escritório lá em São Paulo, lá de São Paulo, melhor dizendo, que historicamente está ligado ao atual presidente da CEMIG. Sem licitação. Temos aqui também, pasme, uma notícia que sem licitação, o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese, contrata por dois anos um coach para receber um salário de 156 mil reais, deputado Gustavo Aladás. O presidente da CEMIG precisa de coach. Contrato de 29 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial do dia 14 de outubro de 2020. Coach. presidente da CEMIG necessita de um coach que vai receber 156 mil reais por mês. Aliás, por ano, desculpa. 156 mil pelo prazo de dois anos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Aqui é muita coisa. Eu queria também ler aqui algumas notícias recentes, que são frequentes as denúncias de um crescente corporativismo naquela que já foi um dos maiores grupos econômicos de Minas. A mais importante empresa pública é uma das mais cintilantes referências nacionais do segmento da eletricidade como geradora, distribuidora e na relação com o seu universo de fornecedores e clientes, que tem, inclusive, visto ali a contratação de empresas e de consultorias do setor energético de fora de Minas Gerais, desprezando os servidores de carreira da companhia que são considerados em todo o país os experts, os melhores quadros do que se tem notícia em termos de conhecimento energético do Brasil. Vou repetir, a CEMIG está privilegiando, está fazendo a contratação de consultorias do setor energético, desprestigiando e desprezando o quadro que é considerado o melhor quadro do país. Temos aqui também a notícia de que ventilou-se a possibilidade de transferência da sede da companhia para o estado de São Paulo. Vou repetir, perderam a vergonha. Perderam a vergonha. O que estão fazendo com a companhia, desidratando, desmoralizando, trabalhando nos bastidores para que a companhia possa perder a sua credibilidade junto ao mercado. É por isso, então, que nós estamos apresentando alguns questionamentos e alguns questionamentos suspeitos. A minha pergunta aqui, que foi levada até a CEMIG, por que da formação do consórcio entre CEMIG Andrade Gutierrez e qual o interesse jurídico, econômico e social na aquisição da Light lá atrás? Por que da substituição da diretoria da Light indicada pela CEMIG e por qual razão ela faz o processo de follow-on para que a CEMIG perdesse o controle sobre a Light? Por qual razão foi realizada a venda de participação da Light na renova pelo irrisório valor de R$ 1,00, gerando prejuízo superior a R$ 300 milhões apenas nessa operação? Por que a diretoria indicada pela CEMIG na Light atuou aparentemente contra os interesses da Estatal Mineira, permitindo que a renova ingressasse com o pedido de recuperação judicial, o que irá causar um rombo bilionário nas contas da Estatal Mineira? Existem fortes indícios de infrações ao mercado e de prejuízos para a CEMIG e as informações aqui solicitadas são importantes para que se oportunize explicações que eventualmente possam retirar as suspeitas em relação a essas operações. Tempos sombrios, tempos difíceis, mas nós queremos que as coisas sejam feitas às claras dentro daquilo que é da soberania do povo mineiro. E nessa casa nós não aceitaremos que as coisas sejam feitas sem que nós defendamos os ativos, aquilo que é patrimônio do povo de Minas Gerais, aquilo que foi conquistado a duras penas, aquilo que é nosso por direito, já que nós temos uma empresa que é a única empresa de energia do país que possui ações na Bolsa de Nova York, a única empresa de energia do país que tanto orgulha o seu povo a sua gente. Tem falhas, existem problemas sim, mas é um patrimônio que nós lutaremos e defenderemos aqui com todas as garras possíveis e imagináveis, porque 96% da energia no mundo é estatal. Defender energia é defender soberania, é defender a segurança de um povo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleito. Com a palavra agora o deputado Carlos Pimenta. senhor presidente, deputado doutor Jean Freire, seu nome, eu cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes, senhores deputados, de maneira muito especial os servidores dessa casa e estão presentes nessa primeira reunião em 2021. Em primeiro lugar, presidente, eu quero cumprimentar o nosso presidente Agustin Patrus e toda a mesa diretora que foram eleitos pelos deputados e que tomaram posse no dia de ontem. o presidente Agustin Patrus ele tem feito um trabalho fenomenal, reconhecido por todos os deputados presentes, independentemente de que partido sejam e quis Deus que o Agustin Patrus pudesse nos conduzir nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo e que nós estamos passando quando o mundo todo enfrenta essa pandemia em Minas Gerais o Legislativo mineiro ele deu uma demonstração de muito apreço de muita responsabilidade e de muitos bons resultados para o nosso Estado. A começar pelas leis que aqui foram aprovadas no decorrer de 2020 leis que fizeram diferença leis que protegeram a população mineira leis que vieram em conto deste momento ímpar importante difícil como eu já disse que nós estamos passando e o Agustin Patrus também conduziu o poder legislativo na mudança de destino dos recursos que seriam enviados através de emendas para que esses recursos pudessem ser aplicados pela Secretaria de Saúde e poder ser usado no combate à pandemia. Então eu quero cumprimentar o presidente Agustin Patrus uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e esse apreço começou na época do seu pai o deputado Agustin Patrus que também foi presidente dessa casa e que realmente fez um trabalho fantástico naquela ocasião e teve acompanhamento e teve também a versão do seu filho que hoje é o nosso presidente que Deus o proteja que Deus o abençoe que Deus lhe dê clarividências a tranquilidade para também conduzir o poder legislativo nesses próximos dois anos que também não serão fáceis. Meu caro doutor Jean eu quero cumprimentar também o deputado ou melhor o senador da república senador Rodrigo Pacheco que teve o nosso apoio nas eleições passadas e ontem ele foi eleito de uma maneira incontestável por unanimidade presidente do senado nacional presidente daquela casa a casa maior do nosso país e o senador Rodrigo Pacheco ele não só carrega consigo a partir de ontem a grave responsabilidade de poder dar uma forma uma cor uma gestão apartidária à frente do senado e ele tem experiência para isso competência para isso mas mais importante do que isso principalmente para nós mineiros meu caro Bosco é que Rodrigo Pacheco ele dá uma coloração diferente e um peso político inimaginável à política mineira a tradicional política mineira eu tenho certeza absoluta pelo que eu conheço o Rodrigo Pacheco quando ele estiver defendendo também os interesses de Minas Gerais porque mesmo como presidente do senado ele tem a responsabilidade também de carregar o carimbo dos votos dos mineiros no seu mandato ele vai falar mais alto e mais grosso quando se tratar de Minas Gerais e eu enumerei aqui três pontos que eu acho que são fundamentais e pelo que eu conheço o nosso senador Rodrigo Pacheco ele estará empunhando a bandeira estas bandeiras primeiro aqui em Belo Horizonte que é a conclusão interminável do metrô de Belo Horizonte quando você vai numa cidade maior quando você vai ao Rio vai São Paulo você sente inveja porque o metrô de Belo Horizonte ele tem apenas uma pequena fase iniciada em operação e nós estamos vendo aí que nos últimos anos nas últimas décadas muito se falou sobre esse metrô mas muito pouco foi feito em prol da ampliação desse metrô de Belo Horizonte o segundo ponto que eu defendo é com relação à saúde nós estamos vendo aí Minas dar um show na saúde os resultados de Minas Gerais diferentemente do que muitos pensam principalmente nessa pandemia eles são excepcionais Minas Minas tem hoje a menor taxa de de letalidade entre todos os estados brasileiros nós temos hoje 750 mil mineiros que foram contaminados tivemos infelizmente 15 mil mortes isso corresponde exato quase que 2% e isso aí para nós é uma tranquilidade de saber que Minas Gerais ela pode avançar muito e ela conseguirá avançar muito se nós tivermos a conclusão desses hospitais regionais muita gente já jogou a toalha muita gente falar não acredito não isso aí foi um sonho do então governador Anastasia que começou e que não teve nenhum avanço nem no governo do Fernando Pimentel do PT e tampouco no próprio governo Zema mas nós sabemos as dificuldades que estamos passando dinheirinho que sobra você tem que estar investindo em sumos agora mesmo Minas comprou 50 milhões de seringas EPIs para quem está à frente do enfrentamento da Covid mas não tem o dinheiro para poder terminar esses hospitais regionais e vai ser uma bandeira nossa sim quando você vê lá em Divinópolis quando você vê lá em Montes Claros que nem começou em Uberaba em Uberlândia em Nanuc a gente sente a gente sabe perfeitamente a falta que estes hospitais regionais estão fazendo neste momento tão difícil e nós vamos levar essa bandeira ao nosso apresentante maior em Brasília que é o presidente do Senado o senador Rodrigo Pacheco e por último minha cara Leninha uma outra bandeira que nós vamos procurar levar até o senador Rodrigo Pacheco inclusive ele já agiu é a conclusão da barragem de Jequitaí uma barragem falada em versos e prosas eleição passada na eleição da da como é que chama a da Dilma né faltando aí alguns meses para a eleição segundo mandato dela eu estive lá em Jequitaí e falei poxa vida agora vai as máquinas rasgando aqui o trem para um lado e para outro e foi só a dona Dilma ganhar as eleições ela ó caiu no bengo sumiu e essa barragem está parada até hoje não desenrola não vai para frente e nós vamos levar essa bandeira porque só através da conclusão das barragens projetadas para o norte de Minas é que nós vamos mostrar a pujância e a potência daquela região para poder nos ajudar os norte mineiros os as pessoas que moram né em toda aquela região então seriam os três pleitos que eu tenho certeza que Rodrigo Pacheco ele vai ter a responsabilidade e e a clarividência de poder defender e por último eu quero dizer que daqui a pouquinho eu estarei numa audiência com o secretário de saúde o doutor Carlos Eduardo pessoa que eu não canso de elogiar pela sua postura pela sua competência pelo seu comprometimento à frente da secretaria de saúde e nós vamos conversar com o secretário dois assuntos primeiro plano de imunização contra a covid-19 aqui em Minas Gerais nós temos que fazer a diferença nós sabemos que dependemos do governo federal para aquisição das vacinas nós sabemos que o governo federal é que tem a última palavra canetada ao final para poder comprar a vacina seja da Coronavac seja da Fiocruz agora da Sputnik lá da Rússia eu fiquei extasiado com os resultados da Sputnik 92% de eficácia e um laboratório aqui do Brasil Cleiton já pediu o registro lá na Anvisa para poder produzir inclusive o insumo o IFA da Sputnik aqui no Brasil e a Anvisa com todos os cuidados embora eu acho exagerados porque já foram aprovados na Rússia foram aprovados na Europa foram aprovados na Ásia nós poderíamos aprovar também essa autorização emergencial para produzir a Sputnik aqui no Brasil com 92% de eficácia espero que a Anvisa possa dar um desfecho final e vamos conversar também com o secretário de saúde minha cara Leninha sobre a construção de um CTI pediátrico em Montes Claros sabe quantos quantas vagas quantos leitos nós temos para atender os pacientes psiquiátricos que precisam de CTI em todo o norte de Minas em todo o noroeste de Minas em todos os vales Jequitinhon e Mucuri dois são dois CTI são dois leitos de CTI que a Santa Casa hoje faz das tripas coração para atender um universo de dois milhões de pessoas e esse a conclusão desse CTI certamente vai ter o nosso apoio como parlamentar eu tenho certeza de que a Leninha não se furtará e os outros deputados federais estaduais aquele bando de deputado federal que daqui a dois anos volta lá novamente para o norte de Minas nós estamos fazendo um levantamento para saber quantos quantos deles foram votados e a gente tentar encontrar uma maneira de poder construir esse CTI na Santa Casa de Montes Claros doutor Carlos Eduardo está sabendo ele ele sabe da importância desse CTI isso é uma logística fundamental para poder atender a saúde pública dos pediatras agora mesmo nós estamos enfrentando a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ligada a covid e Minas já teve três casos confirmados destes pacientes de zero ano até 16 anos inclusive parte também da juventude de adolescentes que contraem a covid e depois que passa ele apresenta uma síndrome respiratória uma síndrome cardíaca uma síndrome neurológica gravíssima que só é tratado em CTI pediátrica e nós temos duas vagas só na cidade de Montes Claros então eu queria além da minha alegria em rever os companheiros eu ano passado eu fiquei muito preso também devido aí as minhas condições mas esse ano se Deus quiser cuidando até agora ontem mesmo eu fiz o 16º teste da covid deu negativo graças a Deus e nem por isso eu vou deixar de acompanhar os parlamentares agora mesmo estarei com o doutor Paulo lá na secretaria acompanhando o prefeito e lideranças de Pouso Alegre que estarão aqui hoje em Belo Horizonte e mesmo com todos os riscos da minha idade das minhas condições eu não vou deixar de poder ajudar o nosso estado de acompanhar os companheiros e companheiras deputados e deputadas para que a gente possa fazer a diferença representando o legislativo nesse momento tão difícil em que a gente está passando e tem levado milhões de brasileiros um grande abraço a todos e um prazer em revê-los muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva quero iniciar nossa saudação nesse primeiro momento deste ano do ano legislativo a nossa legislatura o caríssimo presidente desta sessão caríssimo deputado doutor Jean Freire como segundo vice-presidente desta casa desejo a vossa excelência mandato profícuo pela sua determinação pelo seu trabalho inconstante nesta casa fico muito obrigado de vossa excelência presidir os trabalhos nesta tarde quero cumprimentar as senhoras deputadas senhoras deputadas neste momento importante do nosso parlamento mineiro minhas primeiras palavras sejam também como já foram feitas pelos deputados extensivas ao nosso presidente Agostinho Patrus reconduzido por maioria absoluta do parlamento para mais dois anos presidir esta casa quero mais uma vez na sua pessoa saudar também todos os membros da mesa desejando um trabalho incansável como tem sido feito o nosso presidente atravessamos o ano passado um ano difícil um ano complicado cheio de dificuldades mas o nosso presidente com toda a mesa diretora soube perfeitamente colocar a nossa casa no trabalho respeitando as condições sanitárias dos protocolos e pudemos trabalhar muito incansavelmente em todas as comissões aqui remotamente com votações importantes como tivemos então quero neste momento apresentar ao nosso presidente Agostinho Patrus as nossas felicitações que Deus possa abençoar o seu trabalho na condução da presidência deste parlamento como toda a nossa mesa diretora quero também dar as boas-vindas ao deputado Bernardo Mucida dizer a nossa satisfação de ter aqui conosco no mesmo tempo de boas-vindas eu quero registrar com muito pesar tantas e tantas pessoas milhares de pessoas mineiros brasileiros que perdemos nessa batalha da Covid peço licença para dizer de tantos e tantos eu quero lembrar do nosso querido e saudoso deputado Fábio Avelar tanto trabalhou para o parlamento pela sua região várias comissões esteve presente na mesa diretora recentemente falecido na sua pessoa saudosamente eu lembro de outros deputados familiares mineiros e mineiras que realmente perderam suas vidas deputado Fábio nos deixou realmente um legado importante de muito trabalho de dedicação e realmente uma facilidade muito grande com os parlamentares o seu convívio fácil fraterno e amigo vendo também a sua família as nossas sinceras condolências quero manifestar a nossa satisfação na noite de ontem Minas Gerais esteve voltada à Câmara do Senado ao Senado da República para acompanhar tão de perto numa torcida tão grande como fizemos a eleição de nosso senador Rodrigo Pacheco tenho com o senador profundo respeito convivência fraterna como advogados e com ele na sua vida também escritório de advocacia das mais respeitadas bancas de advocacia em Minas Gerais como advogado praticamente membro da OAB pôde como professor pôde se destacar como os advogados mais respeitados do Estado de Minas Gerais e os Minas Gerais também indicá-lo para representar Minas no Senado da República uma das votações mais expressivas que pôde receber e ontem coroado esses dois anos de trabalho que sem dúvida alguma colocou nessa condição extraordinária como presidente do Senado da República falar do deputado do senador Rodrigo Pacheco dispensa comentário o senador trabalhador dedicado e acima por tudo pelo seu próprio pronunciamento que a própria imprensa fez muita questão de se assinalar um pronunciamento pacífico chamamento à ordem das coisas de forma mineiramente discutida e com certeza que será um grande presidente trabalhando intensamente pelo nosso Estado e nosso Brasil tem ele essa grande missão de representar o povo mineiro e do Brasil quero renovar o nosso cumprimento a sua excelência e também sabemos do compromisso que ele tem com o TRF6 desde quando o deputado como advogado sempre trabalhou na época também com o ministro Noronha uma pauta importantíssima que a Sembaia também caminhou sobre liderança do nosso presidente Agostinho Patrus reunindo aqui todas as lideranças até a presença também do senador Rodrigo Pacheco que esteve conosco Carlos Viana senador Anastasia deputados federais estaduais para que pudéssemos com certeza criar o TRF6 aqui em Minas Gerais agora com o nosso senador eu tenho certeza que podemos caminhar passos largos resgatando sem dúvida alguma esse grande desejo do povo para viabilizar inclusive a marcha burocrática dos processos garantindo o acesso dos processos garantindo o tempo daqueles que aguardam inclusive a prestação jurisdicional queremos com certeza brevemente fazer uma visita ao nosso presidente do senado para levar com ele em nome da nossa assembleia do presidente que tem muito interesse também essa reivindicação quero manifestar também o meu abraço a todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores que tomaram posse no dia 1º de janeiro peço licença a todos os 853 prefeitos vereadores vice-prefeitos para complementar o prefeito da minha cidade o doutor Henrique Wolf vice-prefeito agora prefeito da minha cidade doutor Henrique engenheiro profundo conhecedor da máquina administrativa fez realmente durante sua caminhada política como vice-prefeito um grande trabalho na administração pública tornando-se um homem respeitado dedicado conhecedor de todos os problemas do nosso município quero neste momento daqui da tribuna homenagear a minha cidade de Orofino e complementar o nosso prefeito Henrique Wolf complementando o serviço do doutor João e todos os vereadores de Minas Gerais que também estão agora neste momento importante tão importante quanto a presença do legislador nesse momento de pandemia que estamos enfrentando mas eu tenho certeza que todos os prefeitos estão animados estão procurando aí esses acertos procurando as ações melhores para o seu povo e para a sua gente quero manifestar também nesses momentos de vacinação que estamos vivendo e nesse início a preocupação de todo o estado de Minas Gerais conforme o deputado Pimenta fala como presidente da comissão é uma preocupação de todos nós mineiros mas não podemos deixar de esquecer a preocupação maior entusiasmo a dedicação incansável de nosso secretário doutor Carlos do nosso governador Romeu Zema que tem acompanhado muito de perto essas transações todas essas comunicações com o ministério fazendo chegar fazendo visitar até a superintendência de saúde em todo o estado de Minas Gerais em tempo recorde fazendo com que a vacina possa chegar em todos os locais em todo o estado de Minas Gerais então esse trabalho que tem sido feito pelo governador pelo secretário sua equipe toda e também com todas as superintendências de saúde prefeitos gestores realmente tem feito a diferença mas eu tenho certeza que cada dia a gente vai aprimorando vai fazendo com que o próprio ministério entenda a necessidade com urgência da aplicação e estamos acompanhando isso com muita atenção e mais ainda veremos teremos em brevemente essa disponibilidade tão importante para todos quero também aproveitando esse momento falando de covid de vacina fazer um fazer um agradecimento ao nosso presidente da FIENG que fez muita questão de ter a sua participação da doação de respiradores ao estado de Minas Gerais entregando aí os hospitais entregando os asilos a todos os setores necessários fazendo com que os respiradores pudessem já ter uma atenção a todas as necessidades que estão realmente imbuídas quero agradecer muito a FIENG na pessoa do presidente Fávio que atendeu nossos pedidos para os nossos hospitais para os nossos asilos e com certeza iremos fazer e promover mais gestões para atender essa questão estamos acompanhando muito esse momento importante pelo discurso pelo pronunciamento brilhante do nosso presidente Agostinho Patrus na tarde de ontem o retomado do desenvolvimento econômico é uma pauta importante que nós temos que ter realmente a responsabilidade de ter uma discussão conforme deseja o nosso presidente um projeto assinado por todos os deputados buscando o CIVA para a sua participação da sua zona a sua região trazendo aí garantindo o emprego a discussão tributária tão necessária para debater são ações importantes depois dessa pandemia que estamos vivendo essa retomada do desenvolvimento econômico é muito importante sim com a ação coletiva a sociedade ouvindo através da região são ações que nós não podemos ficar ausentes dessa discussão garantindo emprego renda desenvolvimento econômico e social a dignidade das pessoas das famílias que estão abaladas pela covid pela pandemia e cabe a nós parlamentares buscar também construir ouvir os segmentos participar nas regiões para ver o que podemos fazer e tenho certeza absoluta por parte do governo estadual as portas serão realmente prontas eu tenho certeza que os nossos secretários estarão prontos também ajudar trazer sugestões tantas questões importantes temos que fazer na questão tributária que realmente impera o desenvolvimento do estado falando em desenvolvimento econômico eu quero também fazer um agradecimento aqui ao nosso secretário adjunto Fernando Vassalho doutor Fernando tem cumprido um papel extraordinário dentro da sua secretaria incansável hoje está em Uberaba tem trabalhado em todo o estado conhecendo de perto as necessidades ouvindo todos os segmentos prefeitos sindicatos empresários em seu gabinete fora do gabinete tem construído tem realmente participado ativamente de soluções como fizemos agora há pouco em Santa Rita do Sapucaí a senatura do parque tecnológico de Santa Rita do Sapucaí através do Sindivel na pessoa do presidente Roberto juntamente com o trabalho incansável também do prefeito Vander dos vereadores então são ações que a gente tem visto que nós estamos no caminho enfrentando realmente de um lado essa preocupação de pandemia de vacina mas o desenvolvimento tem realmente procurado uma solução porque é a determinação do governador dentro da secretaria da agricultura de meio ambiente da educação da saúde enfim de todos os eixos do desenvolvimento e nós não podemos ficar também alheios a essa importante ação que iremos discutir no parlamento tão logo praticamente esse projeto começa a iniciar e cada deputado terá seu compromisso de trazer suas brilhantes sugestões conforme a gente sabe a necessidade de dizer isto quero mais uma vez manifestar a nossa preocupação muito grande com toda a participação junto ao BDMG que tem dado todo o apoio aos municípios mineiros e para isso nós iremos também buscar novos empreendimentos novos financiamentos como sempre sempre foi eu quero mais mais uma vez agradecer muito todas as ações importantes que viemos aqui e aproveitar para mim agradecer que o parlamento tivemos três oportunidades importantes agora recentemente aprovação da lei dos startups aprovado por vossas excelências é um marco regulatório realmente da inovação do empreendedorismo tão importante para Minas Gerais e para o Brasil tivemos a doação também semibio a doação de imóvel que inclusive estamos na serra lá de Itamonte tão importante na preservação ambiental de Minas e do Brasil uma das maiores áreas de preservação aprovada por esta casa já sancionada pelo governador estou terminando e também a parte importante que foi também a criação do desenvolvimento do nosso sul de Minas tão importante para toda a nossa região e para o Estado quero terminar presidente agradecendo vossa excelência e dizer que a nossa comissão de Constituição e Justiça estará à disposição ainda não se foram formadas comissões mas tenho certeza que não faltará esforços dos parlamentares para trazer-nos nação boa como sempre fizemos para Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Dalmo com a palavra o deputado repórter Rafael Martins que dispõe de cinco minutos Boa tarde presidente boa tarde colegas vereadores vereadoras abraço aqui também todos os servidores desta casa desejando as boas-vindas nesse novo ano que se inicia do processo legislativo e quero também saudar de uma maneira muito especial o amigo senador Rodrigo Pacheco e quero desejar ao senador Rodrigo agora na condução do Congresso Nacional toda sorte todo sucesso que Deus possa te iluminar e eu tenho a convicção de que você senador Rodrigo Pacheco irá devolver o protagonismo ao nosso Estado de Minas Gerais protagonismo esse que nós estamos deixando a oportunidade de termos nesse assunto pandemia nesse assunto das vacinas e eu gostaria de abordar esse assunto com vocês nesta tarde faço uso desta tribuna porque eu já elogiei o posicionamento do governo em várias situações presidente mas no contexto da pandemia o tom do governo de Minas me parece de absoluto conformismo o tom do governo é de quem está assistindo esse momento sem sentir a dor de milhares de milhares de mineiros nós hoje representamos aqui mais de 20 milhões presidente mais de 20 milhões de mineiros e mineiras que estão ávidos por respostas sobre a vacinação no Estado de Minas Gerais vacinação essa que tem sido feita de uma forma desorganizada atrasada e nós estamos perdendo a oportunidade de termos esse protagonismo nacional o governo não está tratando esse assunto das vacinas com a agilidade e também com a eficiência que esse momento pede mas as críticas já foram feitas as críticas estão estampadas nos jornais nos grandes veículos de imprensa de Minas Gerais essas críticas já foram feitas nós temos por exemplo a crítica que saiu no jornal o tempo e eu gostaria de ler a manchete aqui que no ritmo atual Minas Gerais levaria mais de 5 anos para vacinar a população contra a covid presidente daqui 5 anos novas cepas já surgiram daqui 5 anos novas mutações desse vírus já apareceram e milhares de mineiros vão continuar morrendo no ritmo em que nós estamos das vacinas nós gastaremos 5 anos repito para vacinar toda a população de Minas Gerais nós estamos aqui justamente para defender a vida desses milhões de mineiros que nos confiaram esse mandato presidente então nós não podemos nos calar num momento como esse jornal hoje em dia diz aqui que Minas já registra 52 casos de síndrome infantil em 28 cidades que doenças são essas presidente são doenças em decorrência da covid-19 enquanto nós estamos discutindo a logística da distribuição da vacina deputada Beatriz enquanto nós discutimos a logística o mundo já está descobrindo doenças que são em decorrência da covid-19 como traz aqui a reportagem do jornal hoje em dia Minas registra 52 casos de síndrome infantil que absurdo e aí nós temos exemplos positivos que nós já deveríamos estar dando aqui deputado Pleitinho exemplos positivos assim como você tem dado e eu parabenizo pela sua atuação no estado de Minas Gerais exemplos como de Israel veja você essa informação aqui que após a primeira dose de vacina Israel vê queda de 60% de internação de idosos ou seja 40% da população já está vacinada em Israel 60% de idosos menos enfermos por conta da vacina e nós não temos essa vacina aqui temos a Funed que assim como o Butantan e também a Fiocruz tem a capacidade de produzir essas vacinas aqui no nosso estado deputado e nós estamos relegando no segundo plano poderíamos estar sendo protagonista no país na produção dessas vacinas São Paulo está aí comprando os insumos e produzindo milhões de doses de vacinas então eu faço um apelo aos colegas eu tenho um projeto de lei aqui que autoriza o projeto de lei 2428 autoriza o governo do estado de Minas Gerais afirmar convênio com a fundação Ezequiel Dias para apoio técnico científico e financeiro visando a fabricação da vacina contra a covid-19 aqui está a solução presidente é esse projeto de lei 2428 que prevê toda a estrutura para que o estado possa através do fundo estadual de incentivo a inovação tecnológica custear a produção das vacinas e para encerrar eu estive ontem com o presidente da sociedade brasileira de virologia e eu quero parabenizar o trabalho dele Flávio da Fonseca que garantiu que a não produção das vacinas no estado de Minas Gerais não é problema de estrutura a não produção das vacinas em Minas Gerais é um problema político então nós vamos resolver isso porque os milhões de mineiros e mineiras precisam de nós nesse momento e nós vamos dar a nossa contrapartida desse trabalho esse é o projeto 2428 que prevê a solução para a produção das vacinas em Minas Gerais e agora às quatro e meia da tarde eu terei uma reunião com o presidente da FUNED para que nós possamos mostrar de dentro da FUNED qual é a estrutura que ela tem para a produção dessas vacinas e aí sim mostrar para todos os mineiros e mineiras que nós temos capacidade de produzir essas vacinas no estado de Minas Gerais muito obrigado uma boa tarde muito obrigado deputado repórter Rafael a presidência esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.202 e 7.203 2020 da comissão de educação 7.216 a 7.218 de 2020 7.250 e 7.251 7.260 de 2021 da comissão de direitos humanos 7.247 a 7.249 de 2021 da comissão de agropecuária publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 2 de fevereiro de 2021 para a questão de ordem pelo prazo de 5 minutos deputado Cleitinho Azevedo obrigado 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 presidente boa tarde a todos os deputados deputadas servidores dessa casa queria começar minha fala de hoje com toda humildade para falar para a vossa excelência para a Beatriz estar aqui também para o próprio Cristiano da Silveira eu tive um questionamento na questão do partido PT onde eu fui na cidade de Bocaiuva questionar uma obra parada e gente eu falo isso aqui de coração para vocês quando eu questionar alguma coisa não é não é pessoas até porque pessoas eu acredito acredito sempre em pessoas e ideias uma das pessoas que eu tenho mais amizade que dentro da Assembleia que é com o Jean que é do PT a própria Beatriz que defende tão bem a educação a gente sempre troca ideia aqui eu estou sempre deixando meu mandato à disposição para poder ajudar a educação para poder ajudar os professores então meu problema com o partido não é só com o PT é com o meu partido também é com qualquer partido que existe eu não me identifico isso eu nunca fui político eu trabalhava num varejão com meu pai trabalhava também com música então eu nunca fui eu nunca nasci dentro de um partido eu nunca fui para a guerra de militância de partido então isso é uma coisa que eu tenho eu não acredito em partido e não vai ser nada nesse mundo que vai fazer eu acreditar em partido o que me faz acreditar em pessoas e ideias e eu vou sempre acreditar em pessoas e ideias porque o que a gente vê de partido é uma ideologia de esquerda e direita brigando e o maior partido que tinha que defender que é o povo ninguém defende o povo ninguém defende o que precisa ser defendido então não é nada contra ninguém 76 deputados estão aqui sempre que eu questionar alguma coisa questionar algum partido questionar o meu próprio partido até me questionar não leve para o lado pessoal porque eu tenho maior respeito por todos vocês como eu disse o Jean Freire que está aqui é um cara que é um amigo que eu tenho aqui a maioria das vezes a gente sempre conversa e ele é do PT a própria Beatriz aqui está o coronel Henrique que está aqui que é do PSL é um cara que eu respeito que eu tenho maior amizade para ele maior que eu vejo igual chegou o ano passado em vez de acabar com um fundão eleitoral e exterminar uma sacanagem dessa que tem com o povo brasileiro os partidos ficam tudo calados se unem e deixam passar esse fundo eleitoral então é isso que me faz não acreditar em partido e eu não vou acreditar isso em qualquer partido que for mas vou continuar respeitando as pessoas e as ideias e quando for para falar das pessoas quando falar de município falar do estado de Minas Gerais eu estou aqui de braços abertos para todos deputados estaduais aqui para a gente sempre fazer o melhor né peguei a fala aqui do nosso deputado Rafael Martins achei extremamente importante a fala dele e queria aqui sugerir que está uma novela mexicana João Vítio Xavier que é a questão da indenização da Vale é que as novelas mexicanas é que as antigas da Marimar não termina a novela de forma alguma tem que terminar com o final feliz eu vou dar uma sugestão aqui sabe para a questão porque gente a Vale o que ela for pagar ela não está fazendo mais que a obrigação dela sabe ela destruiu esse estado aqui e a vida inteira ela explorou o estado vai saber o que a Vale arrecadou o ano passado arrecadação dela então por que também não investir nas vacinas fazer o que o Butantan fez está aí vai receber acho que quase 50 bilhões de reais gente vamos lembrar que vacina hoje ela é investimento a gente está brigando aqui para deixar o comércio de Belo Horizonte aberto todos os comércios de Minas Gerais abertos essa vacina não acaba de forma alguma ó esse vírus não acaba de forma alguma o único jeito de vencer esse vírus é Deus e a vacina sabe então a gente pede humildemente para que esse esse acordo da Vale sabe possa definir isso o mais rápido possível e o mais importante investir investir em hospital gente esse o Brasil aqui em 2014 o Ronaldo Fenômeno teve a coragem de falar que não pode fazer hospital porque precisava de estádio para a Copa do Mundo olha como é que faz falta agora os hospitais aqui tem 10 hospitais parados 10 lá em Divinópolis tem um hospital regional parado Sete Lagos tem um hospital até o Fotone tem um governador Valadares tem um imagina se esses hospitais estivessem funcionando se precisava de hospital campanha que montou então assim poderia deixar o povo trabalhar porque ninguém ia morrer por falta de vaga por falta de leito sabe então é mais que urgente a Vale indenizar o Estado poder investir em hospitais e poder investir em vacina eu queria finalizar aqui dizendo graças a Deus ele saiu ele atrasou o país muito tempo que é o senhor ex-presidente Rodrigo Maia eu vou sempre falar dele porque ele atrasou o país e eu queria falar com ele o seguinte ele estava até ameaçando o impeachment do Bolsonaro eu tenho alguns questionamentos eu não acho que o Bolsonaro é perfeito porque ninguém é perfeito então eu não concordo com tudo que ele fala mas que a Saipit mande ele agora no momento desse país sabe é muito mimimi o cara não pode trabalhar se o cara eu não vou falar a palavra aqui não vou falar gás você solta gás se feder o povo reclama tudo que ele faz o povo reclama o povo não é oposição porque a maioria do povo também brasileiro acredita nele e eu quero continuar acreditando nele sabe agora gente vai ter eleição o ano que vem quem não está satisfeito com o Bolsonaro é só votar em outro quem está satisfeito vota de novo aí vem esse cara lavada desse Rodrigo Maia falar em ameaçar impeachment eu queria falar para você que você é tão tão frouxo Rodrigo Maia que tem um assassino dentro do congresso que chama Flor de Lis que você não teve a capacidade de mandá-lo embora tem um assassino tem um A.S. Neves que está lá sabe por quê? por causa de foro privilegiado que você não teve capacidade de colocar um foro privilegiado para votar sabe por quê? porque quem não deve não teme segunda instância vocês não teve coragem de colocar reforma política que vocês não teve coragem de colocar engaveta tudo aí vem com esse mimimi de caçar impeachment de presidente uma crise que o país dessa está ele não é perfeito como eu não sou perfeito e quem está assistindo aqui não é perfeito mas a gente tem que continuar acreditando e espera o ano que vem sabe o ano que vem quem não estiver satisfeito vota em outro quem está satisfeito continua votando nele não é momento de impeachment como eu disse não concordo com tudo que ele fala sabe teve ações dele que eu discordei e é direito meu questionar e cobrar até porque quando a gente cobra a gente quer que melhore a gente quer que conserta e eu jamais vou puxar saco sabe por que quem puxa saco puxa tapete muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Cleitinho para a questão de ordem por cinco minutos coronel Henrique vai querer a questão senhor presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados público que nos assiste senhor presidente presidente inicialmente desejar sucesso a vossa excelência nessa nova função nesse novo cargo uma bela escolha da mesa diretora e o senhor hoje preside essa nossa primeira sessão ordinária fruto e mérito da sua competência então sorte e sucesso eu venho a essa tribuna senhor presidente para tratar de um tema muito particular de minas gerais e das forças armadas tem hoje um requerimento nos cilégios e convoco e convido a todos os deputados para assinar esse requerimento que é uma moção de apoio a permanência da escola de sargento das armas do exército brasileiro em minas gerais presado deputado João Vítor Xavier a escola de sargento das armas está presente em minas gerais há exatos setenta anos há setenta anos em três corações no nosso sul de minas o exército brasileiro forma os seus sargentos e hoje após a evolução do ensino no exército esse curso de formação de sargentos se transformou em um curso superior em um curso de tecnólogo e o exército se viu obrigado em 2007 a transformar esse curso que antes tinha duração de um ano em um curso de dois anos isso vem o exército ao longo dos tempos fazendo seus estudos e agora o exército enxerga a necessidade da ampliação da estrutura da escola de sargento das armas que hoje formam os seus sargentos de forma presencial em três corações em um ano e esse curso passaria há dois anos para atender as normas do ministério da educação com relação ao curso de tecnólogo isso fez com que o comandante do exército determinasse um grupo de trabalho para verificar o melhor local para que acontecesse a ampliação da escola de sargento das armas esse grupo de trabalho tem viajado por todo o Brasil e todos os estados muito interessados em receber esse verdadeiro campus universitário em que formamos lá jovens brasileiros que formam-se tecnólogos para ingressarem na carreira de sargentos do exército investimento senhor presidente da ordem de 800 milhões de reais para essa implantação e nós estamos muito preocupados pois o exército brasileiro identificou que três corações não seria o melhor local para essa ampliação existem diversos estados disputando a nova ESA e eu digo que todos querem o que Minas Gerais tem nós temos a escola de sargento das armas no nosso sul de Minas a escola de sargento das armas é o verdadeiro espírito de três corações e da região movimenta sua economia movimenta o seu povo e gera uma verdadeira identidade para Minas Gerais com a presença da escola naquela pacata e acolhedora cidade do sul de Minas e eu digo senhor presidente que eu tive a oportunidade de durante 23 anos servir na academia militar das agulhas negras que se localiza em Resende no interior do Rio de Janeiro o exército colocou a formação de oficiais em Resende e a formação dos sargentos em três corações enxergando naquele ambiente um ambiente propício para a formação da juventude militar a academia militar continua em Resende e hoje o exército pretende criar uma nova ESA portentosa como a Mã e por que não em três corações e por que não em Minas Gerais então eu faço esse apelo a todos os colegas deputados para que acessem a plataforma do Sileses e assinem esse requerimento para que a Assembleia de Minas Gerais demonstre que defende os interesses de Minas que defende o interesse do povo de três corações da região e sobretudo defende os interesses do Brasil mantendo as tradições que são tão caras para Minas Gerais e o que todos querem que a nova escola de sargento das armas nós possuímos nós mineiros temos que estar juntos com isso amanhã terei uma reunião com o governador Zema e os generais autores desse projeto e deixarei ali a defesa política de Minas Gerais com a casa do povo mineiro querendo que a escola de sargento das armas continue no território mineiro Brasil acima de tudo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique com a palavra para questão de ódio por cinco minutos deputado João Vitor respeitado o distanciamento senhor presidente vou pedir licença para falar sem máscara estando distante de todos os colegas presidente primeiro eu quero aqui celebrar para Minas Gerais a vitória do senador Rodrigo Pacheco ontem no Senado da República eu tive a oportunidade e agradeço ao presidente Agostinho Patrus de estar lá representando a Assembleia de Minas e acompanhando esse momento tão importante para Minas Gerais senador Rodrigo vai ocupar a cadeira de presidente do Senado do Congresso Nacional talvez a vitória mais importante para a política de Minas Gerais nesse último século é tão importante para Minas Gerais reestabelecer a sua força política a sua capacidade de interlocução de diálogo e não poderia estar em melhores mãos do que a do senador Rodrigo Pacheco figura das mais qualificadas e respeitáveis que nós temos em nosso estado então parabenizo o senador Rodrigo e trago aqui a palavra de alegria de felicidade para todos nós mineiros será uma grande oportunidade para Minas Gerais voltar a ter protagonismo e para que pautas importantes travadas historicamente em Minas Gerais possam ser reativadas para o bem do nosso estado em especial na infraestrutura que é tão importante que anda tão defasada em Minas Gerais mas senhor presidente quero tratar de uma outra questão aqui eu tenho um requerimento apresentado a essa casa para que nós possamos recolher explicações do governo do estado do porquê não estamos tendo a produção de vacinas aqui em Minas Gerais é fundamental que a Funed produza vacinas para o coronavírus ela tem condições para isso ela tem capacidade para isso eu já apresentei esse requerimento a casa e aguardo a explicação do governo do estado por que não firmamos convênio com a China por que não não firmamos convênio com a Inglaterra com os Estados Unidos com a Rússia com tantos países com a Índia tantos países que hoje desenvolveram a tecnologia da vacina do Covid quero trazer algumas informações que muitos mineiros não sabem a Funed é um centro de excelência na produção de vacinas Minas Gerais recebe quase 100 milhões de reais todos os anos todos os anos daquilo que Minas Gerais tem por direito da vacina da hepatite que é feita aqui num processo absolutamente similar a esse que nós temos da Covid firmaram convênios internacionais recebem o material de transferência de tecnologia acabam de desenvolver aqui e distribuem para o Brasil inteiro a vacina da hepatite ela já consta do calendário nacional de imunização sai aqui de Minas de Belo Horizonte para o Brasil inteiro então se nós fazemos isso essa parceria internacional para a vacina da hepatite nós podemos fazer como o Butantan faz como a Fiocruz faz e termos também parceria para termos vacina de Covid é fundamental vale lembrar que a Fapemig tem 1% do orçamento do Estado para pesquisa para ciência para tecnologia esse valor poderia e deveria estar sendo usado nesse momento para projetos que viabilizassem a vacina em Minas Gerais é incompreensível não nos faltam técnicos não nos faltam mestres professores servidores públicos de qualidade na FUNED não falta dinheiro porque nós temos garantido 1% dos recursos do Estado através da Fapemig para ciência tecnologia inovação e para pesquisas não nos falta experiência porque nós temos a parceria para a vacina da hepatite C está faltando apenas articulação política e nós precisamos que o governo tenha e não falo isso aqui presidente com o intuito de criticar governo ou de fazer disputa política eu faço isso aqui como uma conclamação como um alerta agora não é hora de disputa de desunião isso aqui não é reclamar de governador ou criticar governo ou secretário A B ou C é querer dar as mãos para que juntos possamos trabalhar para trazer essa solução se isso estiver dando certo em Minas é bom para todos nós em especial para o povo de Minas Gerais e se isso não for feito perdemos todos nós porque eu quero que meu pai se vacine que a minha mãe se vacine que meus amigos se vacinem eu quero me vacinar e eu quero que todos os mineiros tenham esse direito cada um no seu tempo devido de acordo com a legislação e com os critérios necessários e justos que tem que ser implementados então não há disputa nessa questão é a união e a vontade de que nós usemos aquilo que temos de qualidade no estado para que façamos aqui vacina já para Minas Gerais e vacina já produzida pela Funed Minas Gerais tem capacidade técnica pode produzir vacinas para o coronavírus como já produz para a hepatite vacina já feita em Minas Gerais e com tecnologia qualidade capacidade do servidor público mineiro a hora é de união e precisamos todos estarmos unidos em torno disso que não é uma ideia não é uma bandeira isso é uma causa de todos os mineiros e de todas as mineiras obrigado presidente muito obrigado deputado João Vitor a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 3 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira a primeira do ano de 2021 depois do recesso parlamentar os trabalhos foram conduzidos pelo deputado doutor Jean Freire do PT novo integrante da mesa da Assembleia